O que é o Evangelho de Jesus? No versículo 2, tem o ensinamento de Jesus. Há muitas molhadas na casa do meu pai. E quando a gente recebe a terceira revelação, o Evangelho de Jesus já vira-se. O Evangelho de Jesus foi propagado, escrito, reescrito, difundido por 1850 anos. E nós estávamos um tempo no iluminismo, na separação da ciência e da religião. E o mundo, entrando aí na era de 1900, então, aquela preparação toda de Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra. Claro que os Espíritos já sabiam que os dirigentes do nosso planeta, já sabiam o quanto a gente ia precisar desse Evangelho definido. E vem, então, a terceira revelação, o Advento do Espiritismo. Na terceira revelação, esse ensinamento de Jesus, ele não está simplesmente no capítulo 3, do primeiro livro da glorificação, do Evangelho dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos um livro dos Espíritos, eu tomei atenção para as questões de 55 a 58, e depois de 172 a 188, para a gente tratar da pluralidade dos nomes. Mas, quando você pega o segundo livro da glorificação, o livro dos Médiuns, novamente, esse ensinamento de Jesus, ele está lá, sendo explicado pelos Espíritos da glorificação, e aqui eu dei ênfase mais, logo para a primeira parte do livro dos Médiuns, no capítulo 1 e tem 2. E depois também, uma comunicação bastante, bom, tudo, uma glorificação muito importante, mas, neste assunto, no capítulo 26, a questão 296. E aí, no Evangelho do lado, no capítulo 3, do terceiro livro da glorificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. E, novamente, a pluralidade dos mundos, volta a ser ênfase nesses itens, no 3 e 4. Aí, o quinto livro da glorificação, a Gênesis, de novo, a gente tem que, a respeito da criação do mundo. E aí, a gente fica assim, nossa, na doutrina espírita, em todos os livros, está claro, para nós, Espíritas, que Deus existe. Deus existe sempre. Universo, não. O Universo foi criado por Deus. E isso é maravilhoso. Isso é extremamente anual, é extremamente moderno. Da física, da astrofísica, a ciência mais moderna é a cosmologia. E tudo o que os cosmólogos amam ouvir é que o Universo começou. Ele teve um início, um tempo tem igual a zero. Kardec ouviu isso dos Espíritos e deixou isso bem claro. Atualmente, a teoria mais aceita, que é a teoria do nascimento, do surgimento, da evolução do Universo, ela é conhecida como a teoria do Big Bang. Então, a teoria do Big Bang diz assim, que tudo está, lá naquela espécie, um centímetro de diâmetro. Tudo, tudo. Por quê? Não sei, o salário estava lá. Essa esferinha, de um centímetro de diâmetro, tinha tudo o que você vê hoje. E aquilo que você não vê também, que faz parte do Universo. Essa esferinha estava em uma temperatura altíssima. Dez a trinta e dois Kelvin. Isso é quente. Mas isso é quente pra dedé. Agora, dez a trinta e dois Kelvin, dez a trinta e dois graus Celsius. Cem seguidos de trinta zeros. A física atual não sabe nem, não existe teoria pra explicar essa temperatura do Universo. Portanto, chamou de singularidade. O que a gente não sabe é princípio de singularidade. Fica aí. Tá. Ninguém explica por que os cosmólogos falam assim. No instante de ter igual a zero, essa bolinha começa a autoinflar. Então, eles imaginam o Universo crescendo como se ele fosse uma pexiga que estivesse sendo enchida. Então, ele cresce de dentro pra fora. Só podia ser, porque fora não tem nada. No tempo T igual a zero. E o que que tá lá dentro? Tudo. Se tudo tá lá dentro, tem matéria e antimatéria. Olha, alguns instantes depois, o tempo T igual a zero, já começou a vir. A matéria, incômoda e antimatéria, uma aniquila a outra, desaparece. É, mas não desaparece. A matéria e o antimatéria se aniquilam e nasce energia. Aquela equação do Einstein, que todo mundo gosta, a energia com a massa resquadrada da velocidade da luz. Então, toda a energia que tá no Universo, obedece essa relação e nasceu lá naquele tempinho inicial do nosso Universo, quando ele era muito pequeno, muito quente, a partir dessa batalha da matéria com antimatéria. Os astros físicos explicam assim, tinha muito mais matéria que antimatéria. Então, o nosso Universo é formado de energia e matéria. Ah, isso é muito feliz, mas o que deixa os cosmólogos mais felizes ainda, quando eles ouvem, então, o que é feito o Universo? O Universo é formado de matéria e energia. Bom, o que deixa eles felizes? Que pra nós, evolução é leito. Pra nós espíritas, pra Kardec, lá no século XIX, veja, Kardec e os espíritos da codificação estavam me explicando que o Universo evoluiu em 1850. Essa teoria da evolução do Universo, ela começa a ser trabalhada em 1920 e ela começa a ter alguma credibilidade quase aqui nos anos 2000. a gente começou a falar dela com mais propriedade, né, depois de algumas descobertas na primeira metade do século XX, segunda metade do século XX, e no século XXI é que ela acaba sendo ensinada nas escolas. O Universo evoluiu, pra nós espíritas isso é tranquilo. E os cosmólogos, os cosmólogos, cargos e ilízes com isso. Então, como que é essa evolução? Olha, a gente tem, assim, 300 milhões de anos e toda a matéria e energia que estava dissipada no espaço consegue se agregar, formam-se as primeiras estrelas. Só que essas estrelas eram enormes, elas se explodem, não explodindo, dissipa a matéria pra todo lado. E o que acontece? Novamente, essas matérias se condensam, formam estrelas mais estáveis e a partir daí, da separação da matéria com a energia, do nascimento das estrelas, o Universo permite a propagação da luz. Vocês já ouviram essa frase antes do Evangelho, não vi? E Deus diz, faça-se a luz. Mas aqui, gente, olha, um bilhão de anos depois, aparecem buracos negros, as supernovas, o Universo continua crescendo e evoluindo, 12, 10 a 12 milhões de anos, as galáxias como Andrômeda, Via Láctea, essas galáxias modernas que a gente habita hoje. E a gente acredita, pelas medidas feitas, pelos cosmópolis, que o Universo tem aí uns 14, 15 bilhões de anos. Essa seria a idade do Universo. O que nós, Espíritas, aceitamos? Tudo evolui. Os planetas evoluem, as galáxias evoluem, tudo evolui. O que a gente não combina? Não é assim. Existe acaso? Não. Não é assim. Ó, falaram, eu até fiz uma arte, tudo isso aqui a gente aceita. O Universo estava lá naquela esferinha de um centímetro de diâmetro e hoje tem alguns milhares de anos-luz aí de extensão. É enorme agora, né? A gente nem consegue enxergar e entender. Tá, tudo isso está bom pra gente. O que não está bom? Primeiro, por que o Universo começou? Pela vontade de Deus. Kardec deixa isso muito claro. O Universo é criação de Deus, da vontade de Deus. E o que mais que não combina nessa extensão enorme de Universo que a gente tem? O Universo, para os cosmópolis, é matéria e energia. Podem dar uma matéria escura, a igreja escura, a matéria que eu conheço, a luz que eu capto. Mas, pra gente, tem algo mais aí. Como a gente entende o Universo? Bom, o Universo, segundo os Espíritos da codificação, ele é criado por Deus. A partir do fluido cósmico universal. Tudo que é matéria e energia, deriva do fluido cósmico universal. Essas transformações do fluido cósmico universal, elas acontecem a partir da vontade de Deus e da capacidade de criação dos Espíritos. Portanto, no Universo, Espírita, há matéria, energia e Espíritos. Nós, Espíritos, somos eternos, criações exclusivas do todo sábio, e nós não derivamos do fluido cósmico universal. Nós derivamos do princípio espiritual, do princípio inteligente. Nós somos as criaturas exclusivas de Deus. Nós não somos submetidos às leis de degradação de matéria e energia. Nós somos eternos. Então, a grande diferença na evolução do Universo é que, para nós, o Universo, ele não evolui ao acaso. Ele evolui obedecendo leis. E essas leis vêm da vontade do Pai. Nós, Espíritos, também evoluímos, obedecendo leis. E as leis que a gente obedece, não, elas não têm uma interpretação. Ah, então eu acho que é assim. Não, são leis universais que vêm da criação do Pai. Isso, Kardec mostra para a gente, com uma tranquilidade, mas sim enorme, né? Então, veja, quando a gente vai para o livro dos Espíritos, Kardec já, a codificação já fala assim, Deus povoou o Universo. Todo o Universo é habitável. Tudo, o Universo, tudo que Deus criou, tem finalidade. Nada está ocioso. Os Espíritos até colocam uma frase assim, quem é que imagina que num Universo de tamanha grandeza só exista essa esferinha azul que está orbitando em torno de uma estrelinha super pequenininha na via larga, a única que tem vida inteligente, seres eternos, né? Então, eles deixam bem claro, primeiro, que tudo que Deus cria tem um objetivo final, tem uma finalidade. E tudo que Ele cria evolui, né? Bom, agora, já logo depois da questão 188 do livro dos Espíritos, tem uma nota de Kardec colocando que na conversa dele com os Espíritos, você tem, ele tem a informação que todos os planetas do Sistema Solar são habitados. Para Kardec, a primeira informação passada é que a Terra não é um planeta evoluído, mas mais era menos evoluído que a Terra. E de todos os planetas que giram em torno do Sol, o planeta mais evoluído é Júpiter. Inclusive, algumas personalidades que habitaram a Terra, deram comunicação que habitavam o Júpiter. Entre eles, o Júpiter, né? Bom, aí o Kardec recebe dos Espíritos a seguinte comunicação, que o Sol não era exatamente uma habitação, mas os Espíritos que dirigem o Sistema Solar, Jesus e todas o equipe, eles se reúnem no Sol e a partir do Sol eles passam as diretrizes, o planejamento da revolução de cada uma das populações que estavam em cada um dos planetas orbitando em torno do Sol. Então, a equipe espiritual que cuida do Sistema Solar é enorme. Então, tem a coordenação de Jesus e depois todos aqueles Espíritos angelicais, potências angelicais, cada grupo responsável pelo planeta e do Sol, quando acontecem as reuniões, esses Espíritos recebem essas diretrizes através dos pensamentos. Os pensamentos desses Espíritos, criadores, eles se propagam através do fluido cósmico universal. Então, no espaço não existe nada, nada. Aí a gente fica, mas se não está vazio, você está falando aí de uma teoria que fala que o Universo evoluiu, que os cosmólogos, e a gente o tempo todo, cientistas procurando planetas habitados, ninguém acha ninguém em lugar nenhum, e roda, roda, roda e não acha ninguém. Aí, novamente, uma explicação. Os Espíritos falam assim, olha, todos os planetas, todas as estrelas, os cometas, todo o que é ser orgânico e orgânico, o nosso corpo carnal, são formados, somos formados, no fluido cósmico universal. A matéria é a energia. Mas, cada planeta, cada estrela que está no Universo, a evolução da matéria foi diferente. Diferente, diferente. A matéria é diferente e, mais ainda, ela vibra, né? A luz, as frequências são diferentes, as frequências de vibração. E os Espíritos, extremamente didáticos, ainda não exemplo. Olha, veja assim, vocês estão procurando vida em outros planetas. E vocês dizem que não acham. Então, não existe. Cuidado. Aquilo que a gente não vê, não quer dizer que não existe. Só quer dizer que a gente não vê. A nós, nós somos muito pequeninos, a nossa miopia é enorme. Se a gente vem assim, um milímetro adiante do nariz, fica feliz. Então, ó, não quer dizer que não existe. Imagina o mato. Se não houvesse nenhum animal amacoático, vocês iriam entender como é que dá para respirar adequado? Você só entende o que você viu. É assim que os Espíritos da codificação nos informam, né? Que a gente não acha a vida nos outros planetas, porque esses outros planetas, eles são habitados, eles formaram matérias diferentes. E isso é tão preciso, tão bem informado, que a gente sabe assim, para o Espírito evoluir, todos somos criados juntos. Espíritos. Não. Todos somos criados o tempo todo. Nesse exato momento, Deus está criando Espíritos. E Ele já criou Espíritos lá, quando Ele começou. E Ele continua criando. Ele cria incessantemente. Muitos Espíritos. Os mundos estão nascendo agora, outros estão extinguindo agora. E a Terra está aqui. Nós estamos aqui, não sei há muito tempo, mas tem gente nascendo agora. Como é que a gente evolui? Em contato com a matéria. Agora, se eu estou habitando esse planeta, desencarno, e vou habitar outro planeta, no momento que eu estou me aproximando do outro planeta, para eu conseguir interagir espiritualmente com Ele, o meu bem-espírito da Terra desaparece, e segundo a questão 187 do Livro dos Espíritos, na rapidez de um relâmpago, eu vou absorver a matéria espiritual do outro planeta, para que eu consiga interagir lá. Então, o que fica claro da gente? Na pluralidade dos mundos, os mundos evoluem, assim como os Espíritos evoluem. Tudo evolui. Então, veja, a gente tem, dos Espíritos também, um outro alerta. Qual é o outro alerta? A gente toma muito cuidado quando a gente recebe comunicação de Espíritos descrevendo outros planetas. eles falam assim, tem muita gente com muita imaginação encarnada na Terra, não tem? Muita imaginação. Você acha que quando a gente passa para ir à cidade, a gente muda? Né? Muda, fica pior. Porque daí fica mais livre, né? A tela mental vai te dar. Aí você vai receber uma comunicação e o Espírito começa a fantasiar e cria um planeta com formas estranhas e começa a descrever fauna, flora e a forma em que os Espíritos inteligentes se encarnam e cuidam. Normalmente, quando você recebe uma comunicação assim, fique esperto porque você pode estar sendo assistido por uma equipe de Visseu dos Sábios. Os Espíritos superiores, quando nos descrevem em outros planetas, eles normalmente descrevem esse planeta moral e filosoficamente. Então, o Espírito que mora em um planeta mais elevado que o nosso, quando ele nos assiste, se ele mora lá, ele também é mais elevado. Então, quando ele tenta nos assistir, por que ele descreve o lugar que ele está? Porque ele sabe da nossa condição. Ele sabe que a gente ainda não percebe muito bem que a gente vai evoluindo. Que no máximo a gente fica como está. Mas amanhã a gente está evoluindo porque evolução é lei. Então, além de a gente estar passando pelas nossas dificuldades que são muitas, eles veem uma descrição. Olha, daqui a um tempo você vai morar num planeta ou no seu planeta, vai estar um planeta onde o bem permanece, onde as pessoas são menos materializadas, onde a morte não assusta ninguém. E aí ele começa a mostrar como é a relação num planeta mais avançado. Mas para quê? Para nos trazer conforto para nos animar a continuar a nossa jornada. E não é difícil a gente aceitar isso. Por quê? Aqui no nosso planetinha mesmo a gente vê a diferença de espíritos que encarnaram, missionários que chegaram aqui. Jesus. Toda a sabedoria e bondade, todo o amor. Jesus andava sobre as árvores. Jesus curava pessoas a sete quilômetros de distância. Jesus não tinha tamanho para aquela grandeza. daí, olha gente, assim, ali arrastando, ralando o joelho na pedra que a gente não colocou lá, por causa da nossa ignorância, maldade e tudo mais. a gente consegue enxergar essa diferença em aquele espírito que é todo o amor, sabedoria e bondade e a gente que tem que rezar, se esforçar, orar, tomar passe, pedir ajuda, ligar para os amigos para fazer uma coisa boa. se tem essas diferenças na evolução dos espíritos, tem essa diferença na evolução dos planetas. Daí os espíritos, para deixar a gente mais confortável, eles vão classificar esses planetas. Como que eles classificam os planetas? Ora, a classificação é dada a partir da situação moral desses planetas. então vejam, essa classificação ela vem colocando os planetas como mundos inferiores. Os mundos, a Terra já foi. É, um mundo que você tem os espíritos extremamente materializados, tudo o que eles afina se resume em buscar alimento e refinar os instintos, na verdade. quando nós fomos homens da caverna, a gente era desse jeito, que a Terra era um mundo inferior, certo? Aí, a gente passou agora para um mundo de expiação e provas. Como é o mundo de expiação e provas? O mundo de expiação e provas é o mundo onde a gente já desenvolveu moral. A gente sabe o que é bem, o que é mal, a gente sabe o que é beleza, a gente sabe o que é bondade, caridade, fraternidade, amor, ódio, mas a nossa infância é muito acentuada espiritualmente. Então, na hora de fazer o mal é rápido, né? Os vícios são simples de serem mantidos. Para fazer o bem de novo, vamos juntar todo mundo, Jesus já falava, se reúne porque fica mais fácil, né? reúne todo mundo e vive, pensa e conversa e ora de novo para praticar o bem. Jesus sabia tanto disso que toda hora orar e vigiar, orar e vigiar. Por quê? Porque a gente está num tempo em que a gente sabe que existe o bem, mas para praticar a gente se esforça. Agora, nós estamos passando para um mundo regenerador. É um mundo onde a vida nós vamos ter débitos com a economia divina. Isso a gente vai ter. Mas, lá é o bem que intera. Nós estamos exatamente nessa fase de transição. E aí, o outro cuidado é o seu do saco, gente. Por quê? Não é assim? A Terra hoje é expiação em provas de ar. 15 de abril ela vira regeneração. Não é desse jeito. Para que a gente passa a ser um planeta de regeneração, todos nós temos que ter naturalmente pratica no bem. Todos nós mesmo. Se tiver um que não está praticando bem, não vai dar certo. E aí, nós estamos evoluindo e o planeta até evolui junto. aí a gente vai ser um planeta de regeneração. Aí, eles explicam que os planetas titosos, onde moram os espíritos bondosos, a bondade inteira, a felicidade inteira, eles são muito pouco materializados, a morte praticamente não existe, a infância é muito curta. e os mundos celestes, onde moram as potências angelicais tipo Jesus. E também, eles falam para a gente dos mundos transitórios. Porque a gente fica pensando assim, bom, a Terra, quando destacou e juntou, ela não era uma bola quente, fervente. ninguém morava na Terra, engana o nosso. Lá no livro dos espíritos, o Pai escreve que nesse tempo a Terra era um mundo transitório. Que mundo que é esse? É que muitas famílias espirituais, muitos espíritos, às vezes, passam um período enorme na erraticidade, sem estar ligado a nenhum planeta de reencarnação. Porque para a gente evoluir, a gente precisa da matéria, a gente precisa reencarnar. no nosso princípio evolutivo. E aí, esses espíritos herantes, eles vão ficar nesses mundos transitórios, que podem oferecer maior ou menor que for, dependendo da evolução daquele grupo herante, de espíritos herantes. Então, veja, não há nada e ninguém desabitado. Todo, todos os planetas, todos os asteroides, todas as ruas estão habitadas. Agora, Kardec, os espíritos da codificação se esforçaram até não mais para explicar os mundos habitados. A maioria de nós tem uma dificuldade enorme para aceitar isso. Porque falar que é uma matéria que vibra diferente, por isso a gente só acha que vida tem que ter água e carbono. Se não ganhar água, não é carbono, tem vida, não tem esse tipo de corpo carnal, mas tem outros. O Emmanuel, Jesus é de uma bondade infinita. Ele traz para a gente o grande missionário do Espiritismo, um dos grandes, mas eu acho que o maior, não dá para classificar, não existe classificação, mas o Francisco Cândido está vié, e eu falo assim, Jesus falou, a gente não entendeu, os Espíritos da codificação explicaram, a gente ficou assim, aí vem o Chico Xavier e desenha, ele desenha na nossa terra mental, não tem como, vê se você consegue agora, ele desenhou, e o Emmanuel em A Caminho da Luz, ele faz esse desenho, porque o Emmanuel ele vai explicar a evolução do sistema somado, em A Caminho da Luz, no capítulo 1, ele coloca para a gente, né, que a terra era uma esfera fulpegante, aí essa esfera vai estreando, Jesus e a equipe vai dando condição para existir água líquida, viva, vida, aí as, os sistemas orgânicos vão evoluindo, nasce o corpo humano, né, e a gente passa a ser os habitantes da caverna. No capítulo 2, no último item, tem uma informação do Emmanuel que a gente nunca presta atenção, né, eu prestei, o Emmanuel diz que os espíritos responsáveis pelo nosso planeta, eles alteraram o nosso perispírito, eles fizeram uma plástica, melhoraram o nosso perispírito, para que a gente pudesse receber um grupo de espíritos degradados de um planeta que gira em torno da estrela que está ali, olha, na constelação do cocheiro, capela, esse planeta, ele estava, já passou de expiação em provas para a regeneração, e um enorme grupo de espíritos não conseguiu acompanhar a evolução, então eles tinham que sair de lá, foram degradados, né, sabe aquela história de Jesus estourando no vale de lágrimas, não conseguiram acompanhar a evolução, saíram, Jesus os acorda, mas em relação à terra, que ainda não valeu para o motivo, a gente na caverna, eles eram muito evoluídos intelectualmente, moralmente não, mas intelectualmente sim, aí para que eles conseguissem reencarnar nesse loteiro biológico aqui, eles tiveram que fazer ajustes, e aí aparece esse corpo que a gente está vendo, então é um salto evolutivo que foi dado para receber os exilados de Capela, essa estrela brilha 150 vezes mais que o sol, e os exilados de Capela chegam aqui, eles vão ser encarnados em muitas sociedades e muitas civilizações, a gente tem um avanço moral, tecnológico, religioso enorme, boa parte deles conseguem se elevar espiritualmente, voltam para o planeta de origem, na outra parte, ou por se apegarem ao planeta Terra, ou por não terem conseguido evoluir totalmente, acabaram ligados definitivamente, não definitivamente, porque um dia a gente sai daqui também, mas ainda estão aqui na Terra. Então, quando a gente vê aquela grande evolução no Egito, na China, na Palestina, a gente deve essa grande evolução aos exilados de Capela abolidos por Jesus. Então, essa é uma das descrições de migração de espíritos entre planetas habitados. lembrando que em tudo tem finalidade e tudo é habitado. Uma outra descrição linda também de Emmanuel, primeiro capítulo de renúncia. Ora, a gente lê o renúncia e às vezes as pessoas falam, ah, eu peguei o renúncia para ler e a gente precisa de um lençol de tanto que chora. E a gente fica na superficialidade da sua. Você pega o primeiro capítulo, Emmanuel fala de uma estrela nesse capítulo, mas vou dar um resumir bem rapidinho. Assim, ele começa a se rever no primeiro planeta onde um grupo de sacerdotes desencarnados estão discutindo a reencarnação deles no planeta Terra que vai acontecer assim, para a iminência de acontecer. Esse planeta, Emmanuel descreve como um planeta escuro com o sol trotuoso, com uma vegetação mirrada parecendo a Cactus, que parecia sempre um pesado trepúsculo, que era muito frio, com rajadas de vento, que dava assim um som melancólico. E aqueles sacerdotes discutiam que iam voltar para a terra. Ele destaca a história de Polos. Então, todos os Espíritos saem, de repente, vem um Espírito que é puro cruz. Chega, se aproxima do Polos que está sozinha, diminui a luminosidade e ele a vê ao Senhor. Aí, o Senhor conversa com ele, ele vai entrar em dormir, ele entrega a ele dos Espíritos que vão trazendo da Terra, já dormindo para encarnar. E aí, Emmanuel escreve a Ocione saindo desse planeta. Ele fala que ela parece uma estrela migrando no espaço. E aí, o Emmanuel dá aqui a descrição da estrela mais brilhante que a gente conhece. Porque a Ocione, ela vai para uma estrela que está na constelação do Cão Maior. Lá do Caçador, você vê as três marinhas e elas apontam para Cílios. O brilho, o Cílios, está muito perto do Sol, da Terra. Uns 8,6 anos luz por aí, tá? Ou seja, a luz vai levar 8,9 anos para chegar até aqui, a luz de Cílios. Você olha lá no céu hoje, você está vendo ela 9 anos atrás, na verdade. Ela tem um brilho, 23 vezes o brilho do Sol. E aí, o Emmanuel descreve que quando a Ocione chega no outro planeta, que está girando em torno de Cílios, a gente vê Cílios da Terra como se fosse uma só, mas ela não é. Atualmente, os astrônomos falam que ela é uma estrela dupla. Outros astrônomos, acho que em 1924, um outro astrônomo fala que ele percebeu ovulações que indicavam uma terceira estrela e planetas. Portanto, aquilo que os Espíritos falam, que os nossos equipamentos não têm ainda condição de descrever fora da Terra com precisão, é muito claro para a gente. Porque a Ocione chega num planeta de três sóis que está orbitando os cílios. E aí o Emmanuel começa a descrever e fala que as flores elas emitem luz policromática. Que a Ocione entra no tempo para falar com o coordenador dela, que ela ia mudar para a Terra, e que o tempo é uma nave grandiosa que emanava uma melodia incrível e ela sobe numa torre que é feita de um material translúcido parecendo um cristal. e que os habitantes do planeta eram amados como anjos na nossa visão. E de um ano eles cuidam da gente aqui na Terra. Então, Emmanuel faz isso para a gente, né? Chico Xavier ele traz, ele desenha na nossa tela mental como nós vamos ficar. então, como é um ser otimista? A gente está na pior fase que a gente podia estar, porque amanhã vai estar muito melhor. O Emmanuel ele sempre fala da vida nos outros planetas mostrando para a gente com muita, mas com muita alegria como a gente vai ficar amanhã. Claro que depende do nosso livre amigo, né? Claro que depende das escolhas que a gente está fazendo, mas não dá para a gente deixar de lembrar que Jesus falou o tempo todo que nós nunca estaríamos sozinhos. que sempre amanhã a nossa melhor versão vai estar passeando por aí. Então, o que eu até ia ler mas acho que já é chegada a hora eu aconselho religião dos espíritos uma comunicação do Emmanuel que foi feita é a lição setenta e oito pluralidade dos mundos habitados, né? Emmanuel chama a atenção isso olha em 1959 sobre a conquista do espaço falando que os homens estão procurando chegar até a lua e que os espíritos esperam nele que a gente chegue até a lua e vá ainda mais avante mas que a vida que a gente está procurando né? Para a gente não vai encontrar essa vida na lua no sol em júpiter imagem feita de água e carbono por quê? porque na evolução cada um evolui de um jeito assim como cada um de nós espíritos tem a evolução que caracteriza a nossa individualidade cada planeta cada estrela cada corpo celeste tem uma evolução que vai mudar a sua individualidade a sua forma de vida mas em todos eles há espíritos encarnando e desencarnando evoluindo e evoluindo sempre obrigado gente vamos mestre amado mestre amado relembrando através da nossa conversa desta noite a criação dos mundos o teu poder pai infinito quando nós relembramos o nosso mestre Jesus estes espíritos que tanto fizeram e fazem por nós é que pedimos mais uma vez socorro Senhor para a nossa inferioridade que sejamos sempre atentos a estes ensinamentos para que possamos crescer e valorizar a existência crescer e valorizar as oportunidades crescer e valorizar a sabedoria infinita que eles nos apresentaram crescer e evoluir Senhor pela misericórdia de havermos nascido e termos a nossa disposição estes ensinamentos que nos estimulam a crescer em sabedoria e em amor mestre amor amor que nos elevará um dia se pudermos ter o conhecimento destas verdades na amplitude de que elas nos foram transmitidas Senhor Jesus socorro para as nossas deficiências socorro Senhor para que possamos vencê-las socorro Senhor para que não continuemos como surdos aos ensinamentos da tua grandeza ser conosco Senhor hoje agora e sempre abençoe